Música Prezados alunos, sejam bem-vindos à disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica 3. Sou professora Cristiane Aparecida Wojtkowski de Santa Clara, graduada em licenciatura em pedagogia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e mestre em educação pela mesma instituição. Sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEPG e professora no Departamento de Pedagogia nessa mesma instituição. Nessa disciplina, teremos a possibilidade de refletirmos sobre a prática pedagógica nos segmentos da educação infantil e ensino fundamental, sendo esses espaços de investigação e produção de conhecimentos sobre a criança, sua realidade, sua cultura e aprendizagem. A proposta da disciplina abarca leituras e reflexões sobre as especificidades da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, da criança e da escola, bem como da importância da pesquisa para a formação do professor e, posteriormente, para uma prática contextualizada e reflexiva. Serão delineados alguns elementos do projeto de TCC, desenvolvendo um olhar para a prática pedagógica no âmbito da pesquisa. Ementa da disciplina Investigações na prática educativa escolar em suas diferentes modalidades Educação infantil, anos iniciais, ensino médio e gestão educacional. Refinamento de projeto de pesquisa Desenvolvimento do processo de pesquisa Estudo teórico-leituras orientadas Seminários de discussões e redação acadêmica Objetivos da disciplina Implementar o processo de pesquisa sobre a prática educativa pedagógica Possibilitar a interpretação e a compreensão dos diferentes enfoques da pesquisa em educação em face das concepções e métodos Favorecer a análise de situações contextualizadas na prática educativa Em suas dimensões filosóficas, políticas, sociais, culturais, organizacionais, sociológicas, psicológicas, didáticas e metodológicas Compartilhar estudos e investigações desenvolvidas em âmbitos diversos da prática educativa Estimular e promover a produção e a socialização do conhecimento científico em educação Metodologia da disciplina A metodologia se constituirá de um processo coletivo de investigação, reflexão, análise envolvendo Estudo teórico orientado, individual e coletivo Análise individuais e compartilhadas de projetos trabalhados de pesquisa Análise teórico-metodológicas, individuais e coletivas Instrumentalização para pesquisa Levantamento bibliográfico, fechamentos, diários e diferentes registros Organização de procedimentos necessárias à vivência da investigação científica Produção escrita e socialização dos estudos Seminários integradores e de avaliação do processo Plano, cronograma de estudos Essa disciplina, ela está organizada em quatro unidades Para melhor entendimento da prática pedagógica Na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental Tendo em vista a formação do professor pesquisador Exercitando a capacidade de perceber elementos para pesquisa Construção de projeto E delineamento de estudo Em prol da construção de novos conhecimentos Assim, na unidade 1 teremos Educação infantil como espaço de investigação Unidade 2 Ensino fundamental Unidade 3 Projeto de pesquisa, concepções e fases Unidade 4 Tipos de pesquisa e técnica de coleta e análise de dados Aspectos importantes a serem considerados Realizar todas as leituras indicadas nos materiais obrigatórios e complementares E assistir os vídeos para o melhor aproveitamento da disciplina Bons estudos! Bons estudos! Legenda Adriana Zanotto